E aí, como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje temos mais uma reflexão para vocês. A reflexão hoje está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 25. Me perdi um pouquinho aqui, mas me achei. Vamos ler? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-os aos outros e tendo inveja uns dos outros. E o que nós podemos entender com essa passagem é que nós não devemos viver segundo a carne, mas devemos viver segundo o Espírito. Nessa passagem ele mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas o que seria isso? O que seria o fruto do Espírito, foi mal, e as obras da carne? Na verdade, isso aí é nada mais que a forma como nós demonstramos aquilo que tem em nosso coração. E nós devemos viver segundo o Espírito, nós devemos viver com o fruto do Espírito, não devemos seguir as obras da carne. Mas a verdade é que nós não conseguimos forçar nada, não conseguimos impor para nós mesmos. Ah não, a gente vai seguir aquilo e o fruto do Espírito, a gente vai fazer só as coisas do fruto do Espírito. Não vamos fazer a obra da carne. Nós não conseguimos, sabe? Nós não conseguimos fazer isso, de deixar a obra da carne e fazer o fruto do Espírito, porque nós queremos assim, com a atenção de fazer. Nós não conseguimos, mas é que vem. Então como é que nós vamos viver segundo o Espírito, viver com o fruto do Espírito, se nós não conseguimos, cara? Nós não conseguimos viver assim. Nós vamos viver o fruto do Espírito se o nosso coração estiver cheio do Espírito. É assim que funciona, sabe? As obras da carne e o fruto do Espírito nada mais são do que o reflexo daquilo que nós temos em nós. Então, se eu quero ter o fruto do Espírito em meu coração, eu preciso fazer o quê? Ter o coração cheio do Espírito. Se eu tiver o coração cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da Palavra, o fruto do Espírito vai viver através de mim. Eu vou ter o fruto do Espírito em mim. Agora, se eu tiver o coração cheio de pecado, tiver o coração cheio de maldade, quem vai aparecer através de mim são as obras da carne. É assim como uma árvore, cara. Uma árvore... A árvore é interessante, porque a árvore não vai dar fruto, por exemplo, uma macieira. Ela não vai dar um laranja, uma laranja ali. Ela não vai dar uma mexerica, uma tangerina, como vocês podem escolher. Ela não vai dar uma uva. Não, ela vai dar maçã. Por quê? Aquilo que está dentro dela é maçã. Então, ela não vai dar outra fruta a não ser maçã. E é assim como nós também. Nós estamos fazendo essa lojinha, nós somos como uma árvore. E nós podemos decidir o que vai ter dentro de nós. Sabe? A árvore não. A árvore nasceu, uma macieira vai morrer na macieira e é isso. Mas nós não, nós não podemos decidir o que vai ter dentro de nós. Se vai ser o Espírito Santo ou se vai ser a carne. Se vai ser o Espírito ou vai ser a carne. A gente pode decidir. Então, se nós queremos dar o fruto do Espírito, nós precisamos do Espírito em nosso coração. Mas nós quisemos dar a obra da carne. Quisemos viver as obras da carne. Nós... É só a gente se encher de pecado e deixar o coração no mundo. E outro ponto interessante é que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Já reparou isso aí? O fruto é um só e as obras da carne são várias. Estranho, né? Diferente essa situação. Mas sabe por quê? Porque as obras da carne são como um cardápio. Sabe? Que você pode escolher o que você vai viver. É um... É dificilmente a gente ver todos numa pessoa só. Sabe? É... Cada pessoa tem uma obra da carne, duas ali, que intensifica nela. Agora, fruto do Espírito é um só. Um só. Fruto do Espírito é por completo. Se nós recebemos o Espírito Santo, é por completo. Não existe aquela história de... Não, eu sou forte nisso, mas isso aqui eu tenho fraqueza. Não, mas agora isso aqui eu sou forte. Não. Se nós recebemos o Espírito, nós recebemos o fruto do Espírito. Nós recebemos tudo por completo. E nós... Claro que não vai ser, né? Pô, chegou! Não. É o dia a dia. No dia a dia nós vamos trabalhando o fruto do Espírito. No dia a dia o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Mas nós recebemos o Espírito. Nós recebemos por completo. E o Senhor vai trabalhando em nós por completo. O domínio próprio, a mobilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor. Cristo vai trabalhar em nossas vidas. Então, nós não precisamos nos esforçar para dar fruto. Nós precisamos nos esforçar para dar o fruto do Espírito. O que nós devemos fazer, então? É nos encher do Espírito. É ser cheio da graça. É ser cheio da unção. E assim, nós vamos dar o fruto do Espírito. Sabe? Então, qual é a maneira de dar o fruto do Espírito? Qual é a maneira de não viver a carne? Se enchendo do Espírito, orando e vigiando, lendo a Palavra. Sabe? É claro que nós temos que vigiar também. Às vezes nós nos atentamos muito em orar, mas não vigiamos. Só que aí, se não vigiarmos, a fria espiritual vem. Sabe por quê? Porque a fria espiritual não vem assustando. Mas ela vem de pouquinho em pouquinho. Então, nós temos que vigiar. Sabe? Para não cairmos nesse lado do inimigo. Para não cairmos nas mãos do inimigo. E assim, se enchendo do Espírito e vigiando para não cair, nas ciladas do inimigo, nós vamos viver a vontade de Deus. E o fruto do Espírito se mostrará através de nós. E assim, nós poderemos alcançar outras vidas. Sabe? Nós poderemos mostrar o amor de Cristo para outras pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Porque se você gostou desse vídeo, vai ter mais vídeos como esse aqui. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!